Fala galera, beleza? Daniel na área aí, trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Notícia rapidinha aqui, antes de dar a notícia pra vocês aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e ative o sininho pra dar aquela fortalecida pro canal, beleza? Rapaziada, tá tendo um eventinho aqui, junte-se a torcida, a Copa do Mundo aí, e o Free Fire tá junto com a seleção brasileira aí, beleza? Disponibilizando aí pra vocês várias skins da hora, rapaziada. Da skin de arma, de gelo, de pet, entre outras coisas aí, beleza? Começa no dia 5 de novembro e vai até o dia 23 de novembro aí, rapaziada, beleza? Não perca, rapaziada, não perca, tá da hora demais essa skin, mano. Beleza? Fique com o vídeo e até a próxima! I trained myself for this on Bermuda. Primeiro do dia, hein, rapaziada? Vamo que vamo, rapaziada. Tomei, tá? O carinha tava à costa, mano. Tomei, não vi. E aí, parceiro? Belezão? Suave na nave? Tá de boa aí? É uma treta, é muita treta. Ixi. Tomou na cabicha. Vamo que vamo, rapaziada. Vamo... Bora, juntos! Vamos diminuir o uso aqui agora. Aqui agora dá pro peito, agora dá pro peito. Genial! Socorro! O que é isso? GG, tropa! GG! Vamo que vamo Bora! Bora! Hora do show! Granada, granada, granada! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Preciso de equipamento Vamo que vamo! Perdeu o foco não Nossa! O cara bugando muito Morri Vamo que vamo 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 Ó, cê pode ver, os caras tão tudo atrás da cerca lá Tô Tem um cara lá em cima Tem a antena Onde é o maior que vamo Ele vai ter que descer 1º blood Tem mais um rapazada Aonde que ta esse? Aonde que ta? Vou fugir E já era a tropa! Beleza! Se você gostou do vídeo, já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho rapaziada pra dar aquela fortalecida pro canal aí ó Beleza, tamo junto, valeu, falou e até a próxima! Isso me ajudou a trabalhar com meu apetite! Mokbong time!